Boa noite. Nós agradecemos a casa pelo convite. Rogamos a Jesus, nosso Mestre querido, e aos benfeitores amigos que aqui trabalham, que possam nos ajudar a todos essa noite, para que aproveitemos bem o nosso tempo. O tema que nós escolhemos para falar essa noite, na verdade nós estudaremos aqui uma questão do Livro dos Espíritos, a questão número 922, que trata de um tema que nós imaginamos seja caro a todos, felicidade. Alguém aqui busca felicidade? Quem de nós não quer ser feliz, não é verdade? Todos nós buscamos a felicidade. Mas a felicidade é um conceito bem subjetivo. Depende do entendimento de cada um de nós. Se nós perguntarmos aqui a cada um de vocês o que é felicidade, nós teremos respostas completamente diferentes, e todas elas estarão corretas, porque o que é felicidade para mim, pode não ser para você, não é verdade? O que é felicidade para ela, pode não ser para ele. Cada um de nós entende a felicidade de uma maneira diferente. E é isso que Kardec afirma nessa questão. Ele diz aos Espíritos. Ora, felicidade é um conceito subjetivo. Cada um entende a felicidade de uma maneira diferente. E aí ele pergunta, sendo assim, haveria um conceito de felicidade que satisfizesse a todos? Será que há? Será que existe um conceito de felicidade que possa satisfazer a qualquer um de nós? Kardec aqui busca o quê? Uma receita para a felicidade. Um caminho seguro. Alguns passos que sendo seguidos, ou algumas condições que sendo cumpridas, poderia levar qualquer um de nós a nos sentirmos felizes. E a resposta é que sim, há. E os benfeitores amigos nos dizem que é necessário que cumpramos, então, três condições para que qualquer um de nós possamos ser felizes. Primeira, vida material, posse do necessário. Segundo, vida moral, consciência tranquila. Terceiro, vida moral também, fé no futuro. Se nós cumprirmos essas três condições, qualquer um de nós alcançaremos a felicidade. Passinho, hein? Receitinha tranquila. Três passos e nós somos felizes. Primeiro, vida material, posse do necessário. Nós sabemos o que é necessário para nós, materialmente falando? Mais do que isso, nós nos contentamos com aquilo que é necessário para nós? Ou nós estamos sempre insatisfeitos? Sempre buscando algo a mais? E aí começa a surgir, né, na nossa lembrança aquela frase, a felicidade não é deste mundo. Tem uma fábulazinha, talvez alguns já tenham escutado, que ilustra bem esse ponto que nós estamos comentando. Havia um rei que, apesar de toda a sua riqueza, de todo o seu poder, de todos os seus súditos, ele não conseguia se sentir feliz. E aquilo o incomodava. E ele, um dia, andando pelo seu castelo, observa um faxineiro, que limpava ali, varria o chão, que cantarolava, que assoviava, e aquilo chamou a sua atenção. Ele foi, então, até aquele homem e perguntou a ele, você é feliz? Aquele serviçal tomou um susto. Imagina, o rei se dirigindo a ele, ainda perguntando alguma coisa. E ele, então, pensa um pouco e fala, sou feliz. E o rei, intrigado, mas como você consegue ser feliz? Olha, na verdade, eu tenho a minha casinha, onde eu vivo com a minha família, consigo ganhar o pão de cada dia, e para mim, não é necessário muito mais do que isso. Para mim, já basta. E por isso, então, eu sou feliz. Aquilo não entrava na cabeça do rei. Ele não entendia como alguém podia se sentir feliz com tão pouco, e ele, com tanta coisa, não conseguia sentir a mesma coisa. Chama, então, um dos seus conselheiros, relata a ele o que havia acontecido, e pede uma explicação. O conselheiro, então, pensa um pouco e fala, já sei o que acontece. Certamente, este homem não faz parte do Clube do 99. Clube do 99? Mas do que se trata isso? Ah, o senhor nunca ouviu falar do Clube do 99? Não, nunca ouvi falar disso. Se o senhor me permitir, então, eu gostaria de demonstrar o que é o Clube do 99. Ora, fique à vontade. Me dê, então, alguns dias e o senhor entenderá. O conselheiro, naquela mesma noite, já no final da madrugada, se dirige, então, até a casa daquele serviçal, e sem que ninguém o visse, sem que ninguém percebesse a sua presença ali, deposita na frente da porta um saco cheio de moedas de ouro. De manhã, ao abrir a porta, o faxineiro se depara com aquele saco cheio de moedas de ouro, olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, e tem a reação, imagino que a maioria de nós teria. Pegou o saco, levou para dentro, começou a contar quanto dinheiro havia ali. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99, fora. E ele pega o saco, vira do avesso, olha no chão, procura embaixo da mesa, vai até lá fora, de novo, olha, vê se tinha alguma coisa ali. não, não acha mais nada. Volta, começa a contar de novo, certamente tinha errado na conta. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99, fora. Estava certo. 99 moedas de ouro. Mas, quem colocaria 99 moedas de ouro em um saco? era óbvio que ali deveria ter 100 moedas, porque afinal, 100 moedas de ouro, sim, era uma fortuna realmente admirável. já imaginou se eu tivesse 100 moedas de ouro? Se eu pudesse falar que eu tenho uma fortuna com 100 moedas de ouro? 3 dígitos? Como eu seria feliz? E a partir daquele momento, todas as suas energias, todos os seus pensamentos, todas as suas ações, voltaram-se para conseguir aquela última moeda que faltava. Aquela última moeda que completaria a sua fortuna de 3 dígitos. E agora, passado algum tempo, já não havia mais a mesma harmonia no lar. Porque afinal, a esposa e os filhos não conseguiam compreender a importância que havia em conseguir aquela última moeda. Eles não conseguiam enxergar em como era importante ter 100 moedas de ouro. O rei passa, e vê aquele homem varrendo o chão, mas agora já não cantarolava mais, já não assoviava, trazia o semblante carregado, um olhar vago, os pensamentos longe, e notando então a diferença, chama o conselheiro. me diga, o que você fez com aquele homem? E o conselheiro então, ah, ele mudou o comportamento? Sim. Então agora, ele faz parte do clube do 99. O clube do 99 é formado por todos aqueles que tem muito mais do que necessitam para serem felizes, mas estão sempre em busca daquela última coisa que falta. Graças a Deus, nenhum de nós fazemos parte desse clube. Verdade? nenhum de nós aqui está procurando essa última coisa que falta para ser feliz, não é? Estamos todos satisfeitos com aquilo que nós temos. Aquele homem nunca havia visto tanto dinheiro na vida dele. 99 moedas de ouro. Mas ele se concentrou naquilo que não tinha ali. naquela última moedinha que traria a fortuna de três dias. Afirmo com certeza que todos nós aqui temos mais do que necessário para vivermos no mundo material. Mas afirmo também que nós não valorizamos como deveríamos valorizar aquilo que temos. está errado nós buscarmos mais conforto, uma condição melhor, algo que nos traga uma melhora na vida material? não. Não é rápido. Aliás, é natural que nós sejamos assim. Nós fomos criados com o intuito de evoluir, não é mesmo? E evoluir em tudo. Materialmente, intelectualmente, moralmente. Então, nós temos essa inquietude. Nós buscamos sempre a melhora. Nós buscamos sempre um estado melhor é natural em nós buscarmos algo melhor. O que é que está errado, então? Condicionar a nossa felicidade à posse dessas coisas materiais. Só você feliz o dia que eu tiver uma casa. Só você feliz o dia que eu tiver um carro. Só você feliz o dia que eu tiver uma casa mais confortável. Só você feliz aí nós estamos fazendo errado. Não podemos condicionar a felicidade à posse dessas coisas. Devemos buscá-las? Sim. mas saibamos que necessário para nós aqui nós já temos. Saibamos então valorizar isso. As pessoas que nos rodeiam o nosso trabalho os nossos vizinhos aquelas coisinhas que nós temos em casa o nosso pão de cada dia. e nós quando soubermos valorizar isso teremos dado o primeiro passo para a felicidade. Primeira condição vida material posse do necessário. Beleza? Tá fácil, hein? Segunda condição vida moral consciência tranquila. porque é tão importante para sermos felizes nós termos a consciência tranquila. O que é a nossa consciência final? A nossa consciência é o nosso guia, é o nosso juiz, é ela que nos diz se nós estamos agindo de acordo com as leis divinas ou contra elas. A nossa consciência é que nos diz se nós estamos andando no caminho que deveríamos ou se estamos nos desviando desse caminho. Kardec questiona também Havendo tantas pessoas espalhadas em diferentes condições certamente que alguns não teriam a orientação moral necessária não teriam os conceitos explicados com clareza sobre as leis divinas sobre o bem sobre o mal como que poderia ser cobrado de todos saber quais são essas leis divinas essas leis morais que devem ser obedecidos onde estariam escritas essas leis e a resposta dos espíritos na consciência de cada homem então nós trazemos na nossa consciência as leis de Deus é por isso que quando nós tomamos uma decisão uma atitude fazemos uma escolha que não deveríamos dispara um alarme e nós sabemos que estamos agindo errado sabemos ou não sabemos sabemos invariavelmente nós sabemos quando estamos errando porque a nossa consciência nos avisa muitas vezes nós tentamos amortecê-la enganá-la mentimos para nós mesmos mas nós sabemos quando estamos errando um amigo sempre me disse quando a gente vai fazer alguma coisa para pensar se não puder contar isso para alguém é porque está errado se uma pessoa que seja não puder saber aquilo que nós estamos fazendo está errado não faça se precisou esconder uma boa dica e aí novamente nós refletimos nós conseguimos cumprir as leis de Deus integralmente para termos a nossa consciência tranquila precisamos andar de acordo com que as leis morais as leis divinas determinam não é verdade e nós conseguimos cumpri-las integralmente não conseguimos se conseguíssemos não estaríamos encarnados aqui na terra não é estamos aqui nos aperfeiçoando estamos aqui porque somos imperfeitos quem conseguiu cumprir todas as leis divinas quando esteve por aqui foi Jesus nós somos Jesus não um dia seremos estamos a caminho mas ainda não somos vamos tropeçar vamos errar puxa vida novamente a frase nos vem à mente não é verdade a felicidade não é desse mundo mas será que não dá para ser será que nós não conseguimos ter a consciência tranquila mesmo agora nesse estágio em que nós estamos sim é possível claro que é quando nós nos esforçamos ao máximo para cumprir o que determinam essas leis morais vamos conseguir sempre não vamos errar mas se nós nos esforçarmos ao máximo se nós dermos realmente o melhor de nós nós estaremos com a consciência tranquila de que fizemos o melhor que nós podíamos mas para isso realmente precisa ser o melhor de nós precisamos nos esforçar de verdade santo agostinho nos dá a receita e inclusive ele nos diz que é aquele utilizava quando estava aqui encarnado na terra para que tivesse a consciência sempre tranquila ele nos diz para que quando nós formos nos deitar possamos rememorar o nosso dia vamos nos lembrar desde quando nós nos levantamos de manhã e repassando tudo o que nós fizemos todas as nossas ações as nossas atitudes as nossas conversas e pensando se alguma delas foi equivocada se nós encontrarmos algo que nos incomodou puxa vida ali eu errei derrapei falei uma bobeira com aquela pessoa discutir não deveria ou critiquei não deveria ter criticado podia ter feito diferente já fiz bem no dia seguinte vamos procurar reparar o erro vai atrás ó me desculpa ontem nós discutimos falei uma bobeira tava cabeça quente não devia ter repara o erro e se esforce pra não voltar a cometer no outro dia vou dormir de novo rememoro todo meu dia vejo se tive mais algum erro algum probleminha se tive no dia seguinte vamos reparar o erro vamos buscar o reparo procurar nos esforçarmos pra não cometermos o mesmo erro novamente com certeza isso vai nos aliviar a consciência vai nos deixar tranquilo e nós vamos poder dormir porque quando nós estamos com a consciência pesada nós perdemos o sono né aquilo fica nos cutucando resolvamos o problema reparemos o erro e nós nos sentiremos aliviados tranquilos segundo passo beleza tá fácil hein gente ser feliz vida material posse do necessário vida moral consciência tranquila e por último vida moral fé no futuro por que que é importante a gente ter fé no futuro pra ser feliz será que a gente não consegue ser feliz se não tiver fé no futuro os outros dois passos são bem óbvios né agora fé no futuro já é pra gente pensar um pouquinho mais vamos fazer então um exercício aqui vamos pensar um pouco nós falamos até já duas ou três vezes aqui que a felicidade não é desse mundo né nós ouvimos essa frase muitas vezes a vida o que nós precisamos fazer pra que a terra seja então um mundo feliz um mundo de felicidade nós precisamos que esse planeta melhore não é verdade ele evolua ele mude de patamar e como é que faz pra evoluir um planeta como é que nós evoluímos um planeta como é que nós podemos colaborar melhorando os outros melhorando nós mesmos né quem é casado sabe que é impossível melhorar o outro né como nós tentamos mas não dá porque o outro só melhora se ele quiser nós temos a força de melhorar a nós mesmos esse é o controle que nós temos então é isso que nos compete porque se eu me esforçar pra me melhorar ele também ele também ela ele se cada um de nós formos nos melhorando a soma do nosso progresso individual é igual ao progresso do planeta concordam e esse progresso que nós estamos falando essa evolução é evolução material é evolução intelectual quem é muito inteligente pode prejudicar outro usando essa inteligência então não é esse progresso que vai melhorar o planeta é a evolução moral não é porque quem evolui moralmente não prejudica mais ninguém ao contrário vai se dedicar a ajudar então nós precisamos evoluir moralmente pra que a terra também evolua moralmente e assim a felicidade seja desse mundo ok evoluir materialmente é relativamente fácil a gente trabalha bastante se esforça e nós vamos evoluir materialmente evoluir intelectualmente só estudar estuda bastante que você vai evoluir intelectualmente eu te garanto e moralmente é fácil evoluir moralmente esse é complicado né porque aí envolve mudança de hábito envolve mudar sentimento envolve deixar vício pra trás vício moral coisas que nós fazemos há séculos e séculos então em uma palavra exige esforço sacrifício da nossa parte ok suponhamos então suponhamos que não existe uma vida futura tá a vida é essa aqui que nós estamos vivendo agora somos materialistas pra nós só existe essa vidinha aqui na terra morreu acabou não existe mais nada ok sendo assim o que a razão me leva a fazer talvez amanhã eu não acorde o que eu preciso fazer hoje aproveitar né aproveitar o máximo que der não é verdade viver a vida e que vida se eu sou materialista a vida material é a única que existe aproveitar os prazeres que a terra me dá aproveitar os prazeres materiais que existem porque é isso a vida se resume a isso doa a quem doer custe o que custar o que me interessa é viver é ser feliz e a felicidade está nos prazeres materiais por que que eu vou perder tempo 20 anos 30 anos estudando se amanhã eu morro e aí uff pra que que serviu tanto estudo podia ter aproveitado melhor o meu tempo né jogando bola indo no cinema indo no bar estudar pra que cuidar do planeta cuidar da natureza gastar um dinheirão pra minha empresa ser sustentável não poluir rio não poluir mata não poluir solo porque custa caro preservar a natureza pra que eu vou é ganhar dinheiro pra poder gastar pra poder aproveitar quem vier depois as gerações futuras que vierem que se preocupem em viver na terra em limpar isso aqui eu preciso aproveitar e agora aguentar dor sofrimento aguentar uma limitação física que me acometa de jeito nenhum ficar 20 anos 10 anos numa cama sofrendo e suicido pronto acabou tá resolvido o problema não existo mais acabou a dor pra que percebem o que a doutrina do nada faz conosco o que a falta da perspectiva de futuro faz conosco quando nós não enxergamos o futuro à nossa frente nós estacionamos nós enferrujamos nós não nos esforçamos em nos melhorar moralmente porque eu não posso gastar o meu tempo me sacrificando pra colher algo que não existe é isso que a razão nos diz quando nós não temos a fé no futuro a fé no futuro portanto é o combustível que nos leva ao progresso moral quando nós sabemos que a nossa vida não se restringe a essa existência em que estamos agora que a nossa vida foi criada lá atrás e nós estamos em uma escala evolutiva ora no planeta terra ora no espaço voltamos no planeta terra e vamos pro espaço de novo estamos aqui agora no planeta terra e quando desencarnarmos voltamos ao mundo espiritual mas continuaremos a nossa vida é eterna quando nós enxergamos assim muda completamente a maneira como nós vemos o mundo agora faz sentido eu estudar 10 20 30 50 anos que seja faz ou não faz quando eu morrer o que acontece com o estudo com o conhecimento continua comigo o conhecimento é uma conquista minha do espírito o corpo fica mas eu levo tudo aquilo que eu aprendi agora faz sentido eu estudar faz sentido eu cuidar do planeta da natureza faz né cuidar para as gerações futuras quem são as gerações futuras do planeta terra somos nós mesmos não é verdade nós reencarnaremos aqui de novo se Deus quiser e nós merecer tomara que nós mereçamos né já pensou ir para um outro planetinha pior do que esse já pensaram em viver sem internet sem whatsapp acho que a gente não dá conta mais né tomar banho frio já para lá né nós somos as gerações futuras desse planeta o esforço que nós fazemos agora para preservá-lo nós colheremos adiante nós iremos usufruir de tudo isso para que nós possamos progredir moralmente nós precisamos fazer sacrifícios nós dissemos não é precisamos abrir mão de alguma coisa em prol de outra melhor maior senão nós não trocamos então agora faz sentido eu me esforçar deixar minha televisão de lado meu sofá e vir até aqui por exemplo em busca de algo a mais de algo que me faça crescer que me faça ficar mais consciente do que eu devo buscar nós fizemos um esforço para estar aqui hoje não fizemos podíamos estar em qualquer outro lugar que nos desse do ponto de vista material mais prazer mas nós escolhemos estar aqui o vício por exemplo no álcool nas drogas o cigarro que seja se nós quisermos um bem para o nosso corpo preservarmos melhor o nosso corpo nós precisamos fazer um esforço um sacrifício para deixar esse vício para trás não precisamos é fácil deixar um vício para trás não é porque ele nos dá prazer então nós precisamos abrir mão desse prazer momentâneo sabendo que nós vamos usufruir de um prazer muito maior adiante que é o prazer moral agora eu ganho forças para suportar uma limitação física uma doença um sofrimento uma dor uma perda de um ente querido porque eu sei que a vida não cessa eu sei que a vida continua que nós somos eternos e que são cinco dez vinte anos que nós possamos enfrentar aqui perante essa eternidade e sabendo que isso é para o nosso bem que certamente é algo que se nós não entendemos agora está ligado ao nosso passado e é uma porta para que nós sigamos mais leves adiante não fica mais fácil viver assim com esse horizonte todo à nossa frente e aí nós não nos frustramos mais com o presente com o imediato quando nós vemos né essa bagunça toda que parece em que nós estamos inseridos onde parece que os mais espertos são os que se dão melhor do que aqueles que trabalham e são honestos alguns estão colhendo outros estão plantando e colherão no futuro há sempre uma direção há sempre alguém no comando e nós só melhoramos e o nosso planeta também só melhora tenhamos a certeza de que mais adiante tudo estará melhor e nós olhando para trás entenderemos o porquê de estarmos passando por algo agora vamos vamos todo mundo seguir a receitinha para ser feliz não é fácil três passinhos vida material ósseo necessário vida moral consciência tranquila e fé no futuro Jesus nos disse que se nós tivéssemos a fé do tamanzinho de um grão de mostarda bem pequenininha nós seríamos capazes de remover montanhas tenhamos e nós seremos capazes de remover as montanhas da nossa vida que não são as montanhas de pedra não era isso que Jesus estava falando são as montanhas dos nossos vícios morais montanha do orgulho a montanha do egoísmo a montanha da vaidade e quando nós removermos essas montanhas do nosso caminho com certeza a felicidade será desse mundo e que Jesus nos abençoe nessa nossa caminhada obrigado tchau tchau